Quando um corpo está conectado com a sua inteligência primordial, com a sua natureza, natureza é um nome muito bonito no Ayurveda, é uma palavra muito forte, porque natureza não é só a natureza externa, a floresta, as águas, a cachoeira, mas a natureza é a nossa natureza. Então quando um corpo está muito conectado com a sua natureza primordial, ele está saudável. Quanto mais esse corpo vai se desconectando da sua natureza e da natureza externa, então da natureza, mais esse corpo entra num processo patológico de doença. Os tratamentos Ayurvédicos, eles vêm em pegar essa pessoa que está se afastando da sua natureza e ajudar a voltar, a jogar essa pessoa de volta para ela mesma, a colocar ela em contato com a sua verdade mais profunda, com a sua pulsão natural de saúde. E quando a gente está nessa pulsão natural de saúde, a gente está saudável. Isso é um fato. Se você parar para lembrar vários momentos da nossa vida que a gente se sente muito saudável, muito conectado, que parece que o nosso corpo vai pulsando saúde. Faz uma coisa e fala, nossa, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo estudar, estou conseguindo me relacionar com as pessoas de uma forma saudável. O que é isso? É você na sua pulsão natural. Você na sua origem. Que no Ayurveda isso tem um nome que se chama prakruti. Prakruti é a sua constituição original. Quanto mais na sua constituição, mais na sua prakruti você estiver, mais saudável você está. Tudo bem? Quanto mais longe o seu paciente, o seu aluno, ou você estiver, da sua prakruti, mais em desequilíbrio, mais doença. Isso tem um nome também. É vikruti. Vikruti e prakruti. O tratamento ayurvédico, ele consiste em pegar a vikruti, o desequilíbrio, e levar de volta pra prakruti. Quanto mais conectado você estiver, ou você conseguir fazer o seu paciente chegar com a sua natureza primordial, com o seu pulso vital, mais saudável vai ser esse corpo. Eu ponho muita fé que os tratamentos ayurvédicos, eles nada mais são do que levar a pessoa de volta ao que ela é. A conexão com a sua pulsão vital original.